Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite Esse vídeo aqui é de um Play 4 Estava com um defeito, apresentou um defeito Ele não estava aceitando o disco na gaveta Você colocava o disco e ele não funcionava Eu abri e verifiquei Porque tinha uma mola parecida com essa aqui A mola estava travada A mola estava travada De posicionamento do disco na gaveta Eu lubrifiquei todo o sistema E fiz uma limpeza nas partes móveis aqui do Play E o mesmo agora voltou a funcionar normal Demonstração ao game Funcionando Jogo normal Se você gostou, dê um like Se não gostou, dê outro like Se inscreva no canal Para que eu possa estar postando mais vídeos Valeu Tchau 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 Tchau